Música Encontramos seu Vicente sentado na calçada, preparando o cigarro pé duro e com um olhar fixo em direção ao local que houve o rompimento da barragem. Ele mora no bairro Progresso 2, em Brumadinho, localizado na região central da cidade. No dia da tragédia, onde é que o senhor estava? No caso, estava aqui no caso. Como foi para o senhor quando o senhor saiu? Ah, eu fiz muita tristeza, eu não gosto nem de lembrar. Essa vizinha aqui está enterrada lá, vem aqui para o vizinho, vem aqui, vem aqui minha família. Aqui é família minha, aqui é família minha. E viu muitos amigos? Perlim, muitos amigos. Mas se engana quem pensa que tamanha tragédia fez seu Vicente desgostar de Brumadinho, natural de barro, distrito de Brejo Santo. Ele saiu do Ceará em 1970 e quando chegou aqui... Eu achei que foi o lugar melhor que eu morei na minha vida. Sério? Eu já tive muitos lugares que eu sofri. Eu já sofri muito, meu filho, na minha vida. E o lugar melhor que eu achei foi esse lugar chamado Minas Gerais. Hoje, aos 64 anos, seu Vicente mora sozinho nesta casa. Trabalha como ambulante há pouco mais de um ano. Mas depois de convidar nossa equipe para um cafezinho, confessou que também poderia ter sido uma das vítimas da tragédia. Ele trabalhou como faxineiro de uma terceirizada da Vale durante três anos. Seu local de trabalho? O refeitório. Um dos primeiros locais atingidos pela avalanche de lama. E o senhor não sentia medo? Não rolava algum assunto de que podia romper a qualquer momento? Quantas pessoas já viram morrendo lá de acidentes, de caminhão, caminhão, máquina rodar e matar e abarcar. E sobre a barragem, na época que o senhor trabalhava lá, você não tinha algum assunto? As pessoas conversavam de que tinha um risco da barragem romper? E bobo é quem falasse. Quando o senhor pensa que um dia, se esse ano o senhor pudesse estar lá, se o senhor pudesse de alguma forma ser atingido? Eu não estava vivo, não. Não estava, não. No setor que nós trabalhávamos, não ficou ninguém. Quando o senhor soube da tragédia, certo? O senhor trabalhava lá próximo, o senhor soube da tragédia. O senhor em algum momento pensou assim, meu Deus, se eu ainda estivesse lá trabalhando como faxineiro, eu poderia estar morto? O senhor pensou assim? Oh, meu filho, eu não posso me lembrar de onde eu fui na casa de um fregui e eles pararam. O filho foi chorar. O filho foi chorar. Por que o senhor chorou? Houve um sentimento, porque lá tem humildade. Não é você falar aqui, trabalhar aqui de cara fechada. Todo mundo tem aquelas humildades com a gente. Aí eu digo, eu fico muito sentido, que é muita gente. Então, o senhor considera um sobrevivente, né? Porque o senhor não trabalhava mais lá. Oh, meu filho, se eu estivesse lá, a dona Marileira. Ih, aqui tem muita gente que trabalha lá. Se tivesse, teria aí? Ah, tinha. Ah, meu filho, não tinha o contato, não. Não estava comendo meu arrozinho com feijão, não. Já deu pra ver que, mesmo amando a cidade mineira, Vicente não perdeu costumes típicos da sua terra. É com muito forró cantado pelo Zezo, seu cantor cearense predileto, que nosso conterrâneo consegue matar um pouquinho que seja da saudade do Ceará. Já dançou muito forrózinho? Já. Com quem? Com quem é muito? Ah, com as meninas, as velhinhas, é bom demais. É, ué. Mas ele confessa que, na verdade, a saudade maior habita em outro lugar. Quando você pensa na família, vem o que na cabeça? Ah, me vem muito a saudade, eu tenho muito a saudade. Sobrinho, minha irmã, Terezinha, acho que ainda é viva. Tem um recado aí pra quem tá lá no Ceará? Ah, eu não gosto nem de fazer algo, meu filho. Eu queria desejar tantas coisas boas. Eu só queria... Eu devo ficar calado, não vou nem falar nada. Um dia eu vou lá. Você tem vontade de voltar? É, eu tenho vontade de ir lá. Vem o resto da minha família.